Nesse vídeo a gente vai fazer a aplicação de PPF nesse build aí de novo, zero quilômetro, pra mostrar pra vocês o processo completo de aplicação, como que funciona o acabamento e tudo mais. Bora lá! Hoje nós estamos na SES Car Detailing, que é uma estética e detalhamento automotivo especializado em PPF. É muito importante você levar o seu carro para um profissional qualificado fazer a instalação, porque assim como o envelopamento, o PPF pode sair, pode ficar com bolhas, ele pode errar na aplicação, riscar o seu carro. Então a gente sempre recomenda você levar num profissional qualificado, ou se você quiser aprender a aplicar PPF, fazer os cursos necessários pra isso. Qual que é o primeiro passo pra gente aplicar o filme protetivo no nosso carro? A gente precisa lavar muito e muito bem, mas não é uma lavagem simples. A gente precisa começar tirando a sujeira do carro e depois descontaminando a pintura com essa clay bar. Vai tirar todas as impurezas da pintura que não são visíveis ao olho. O nosso modelo de carro é zero quilômetro, então a pintura já tá muito boa. Mas mesmo assim, alguns dias no tempo já vai trazer algumas incrustações na pintura, que a gente precisa tirar antes de colocar o filme, senão elas vão ficar lá embaixo e podem até atrapalhar na aplicação do filme. O segundo passo é um polimento, que vai depender muito do estado que está o seu carro. Se ele tá novo, o polimento é bem leve e às vezes nem precisa. Se ele já tá um pouco mais velho e mesmo assim você quer fazer PPF, eles precisam polir um pouco mais. Então vai depender do estado da pintura do seu carro e como você quer que ele fique no final. Porque tudo que tá embaixo do filme vai ficar daquele jeito. Então se tiver algum defeito na pintura embaixo do filme, ele vai aparecer e vai ficar desse jeito, mesmo depois de você fazer a aplicação. Mas o PPF, ele ajuda um pouco nos riscos, naqueles micro risquinhos ele ajuda bastante. E o carro fica até mais brilhante do que com a pintura original. Mas ele não faz milagre também. Agora uma dúvida crucial que a gente teve, principalmente pra carros novos. Precisa desmontar o carro pra aplicar PPF? Sim e não. Depende do seu carro. Tem alguns carros que não tem jeito, precisa desmontar, por exemplo, a maçaneta pra fazer a aplicação. Às vezes tem que tirar um símbolo, às vezes tem que tirar o para-choque. Depende do carro. Mas se você desmontar o carro pra aplicar o PPF, você não perde a garantia do seu veículo. Principalmente porque as partes que precisam ser desmontadas normalmente não é um paralama inteiro, um capô inteiro. Eles normalmente tiram o símbolo, tiram alguns acabamentos, alguns plásticos. No máximo, os para-choques. Tudo isso pra fazer um acabamento melhor e fazer o PPF ficar mais invisível possível. Mas se você quiser que o aplicador não desmonte o seu carro, é só você pedir pra ele. Pode ser que o acabamento não fique tão bom sem desmontar. Mas com certeza tem como aplicar o PPF sem desmontar grandes peças do carro. No nosso caso, mesmo o carro sendo zero quilômetro, a gente optou por desmontar esse plástico do paralama, que dificultava demais a aplicação. E se a gente desmontasse, ia ficar tudo perfeito e não ia dar pra ver que tem PPF. E também optamos por desmontar o para-choque, porque o suporte de placa atrapalhava também na aplicação do filme. Mas isso não afetou na garantia do nosso carro. E o que é essa aplicação invisível que eu tô falando? Quando você vai envelopar o carro, você quer que a aplicação esteja envolvendo as laterais pra ficar totalmente invisível. Pra quem olha o carro de longe, não veja que tem PPF. Fala assim, ó, é um carro normal. Não dá pra saber se tem PPF ou não. Ou seja, além de colocar o material na superfície, você precisa dobrar os cantos pra dentro pra ficar aquela finalização, aquele acabamento impecável. Depois que a gente colocou o material e tirou todas as bolhas, a gente precisa cortar o excesso. E pra isso, o profissional usa um estilete bem afiado e uma mão de ouro pra cortar o filme sem riscar a pintura. Por isso que é importante escolher um aplicador bom pra fazer isso pra você, porque eu já vi acontecer de passar o estilete ali, risca a pintura original e aí é complicado de você arrumar depois. E isso me leva a mais um tópico que você tem que prestar atenção quando você for aplicar PPF no seu carro. O acabamento. Existem dois tipos de acabamento. O que fica invisível e o que sobra uma beiradinha. O PPF, ele vem em um rolo que nem envelopamento. Um rolo grande que o aplicador corta na medida correta. Mas alguns aplicadores preferem usar o rolo pré-cortado, porque agiliza o serviço e logo ele consegue fazer mais carros. Só que o que acontece com alguns desses rolos pré-cortados? Fica como se fosse uma película de celular, que sobra um pedacinho na lateral, sabe? Isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, porque quando falta um pedacinho, acumula sujeira. Se bater uma pedra naquele canto, vai descascar a pintura original, porque ela não tá protegida naquele cantinho. Então o ideal é você fazer a aplicação com acabamento invisível, além de ficar muito melhor na estética, vai proteger melhor o seu carro também. E no final é passado um maçarico para alterar a memória do filme e realmente não soltado o carro. Agora que você já entendeu a base do PPF, como que ele é aplicado, deixa eu te explicar quais são os três tipos de PPF do mercado atualmente. O TPU, o TPH e o de PVC. Cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem que eu vou explicar para vocês. O PPF de PVC é o mais barato, porém é o mais difícil de aplicar também. Por quê? Ele é mais rígido. Então na hora que o aplicador vai colocar o filme, ele é mais difícil de trabalhar. Só que essa rigidez também afeta na durabilidade dele, que é de 2 a 5 anos. E com o tempo, esse tipo de PPF tem chance de amarelar e ele também não é tão resistente mecanicamente. Ou seja, se você esticar ele, ele vai quebrar. Se você riscar muito forte, ele vai riscar mesmo, porque ele não tem a regeneração, que é aquela coisa que a gente vê nos vídeos deles riscando, passando a maçarica e voltando a ficar brilhante. O de PVC não tem isso. O brilho dele também não é tão bom quanto o dos outros. Se você olhar contra a luz, você vai conseguir perceber um efeito casca de laranja. E se a peça aplicada for muito curva, pode ficar alguns detalhinhos, algumas partes que não ficam tão brilhantes ou que dá para ver uma marca de cola. E a cola dele também não é de tão boa qualidade. Na hora de você retirar o material, se você precisar tirar ou fazer manutenção, a chance de ficar resíduo de cola é bem grande. Ou se o carro tiver uma repintura, pode arrancar essa repintura também. Mas mesmo assim, ele vai proteger muito a sua pintura. Então tem muita gente que aplica o PPF de PVC sim nos carros. É bem comum, porque se você for fazer um carro completo, o investimento pode ser bem grande. E às vezes com o PVC, pode ser uma alternativa viável para você. Agora o PPF do tipo TPH. A base dele é o de PVC. Mas no processo de fabricação, eles adicionam um plastificante que torna ele mais maleável. Melhora a flexibilidade dele. Então ele já começa a ter propriedade regenerativa. Então se você coloca calor nele, vai voltar um pouco dos riscos. Ele amarela menos do que o de PVC. E tem uma resistência mecânica maior. Você consegue esticar ele mais do que o de PVC sem ele quebrar. E a cola dele também é diferente, é atualizada. Deixa menos resíduo na hora de você retirar. Então ele é uma evolução do PPF de PVC. Portanto ele custa também um pouco mais. O PPF de TPU é o melhor que tem. E também é o que mais custa. Ele tem a regeneração perfeita, que é o que a gente vê nos vídeos. Você risca um monte. Passa calor. Ou quando o carro fica no sol, ele automaticamente já vai eliminando os riscos. E volta um brilho maravilhoso, incomparável com os outros tipos de PPL. Pra você ter uma ideia, o de TPU, ele melhora até o brilho com relação a pintura original. Então antes de você começar a aplicação, o carro tá bem brilhante. Depois que você coloca ele em cima, ele fica mais brilhante ainda. Deixa a pintura com mais profundidade. Fica um efeito muito legal. Fora isso, ele também tem mais flexibilidade do que os dois outros tipos. Ele dura mais de 5 a 15 anos. E também tem uma resistência enorme ao UV. Então ele não vai amarelar quase nada. O PPF de TPU é a base de poliuretano termoplástico. E é conhecido como a nova geração de PPF. E a cola atualizada dele também não deixa resíduo na hora de você tirar. E a chance de você puxar alguma repintura é muito menor. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, a diferença do brilho do PPF de TPU e do de PVC. Nesse Porsche e nessa moto. Dá pra ver nitidamente que é muito mais brilhante. Mas é claro que isso vem com preço, né? O de PVC, a aplicação é mais cara porque é mais difícil. Mas também vai depender do aplicador que você escolher. O de TPU, a aplicação é mais fácil. Então as pessoas preferem trabalhar com ele. Mas o material é mais caro. Por isso, se você quiser colocar no seu carro, faça uma pesquisa. Vá em vários lugares. Vê qual material é oferecido. E escolhe o melhor pra você. Toma cuidado também porque é pouquíssimo falado nesse tipo de PPF. O pessoal acha que PPF é uma coisa só. Mas tem vários tipos. Pode ser que a loja não te fale qual tipo é. Você pague pelo TPU e no final é PVC. Tem alguns jeitos de você diferenciar pra saber se o material que foi colocado no seu carro é um material bom, é um material que você pagou. Em quais partes você pode fazer a aplicação do PPF? Tem gente que faz a aplicação do carro inteiro pra proteger todo o carro. Que é o que a gente tá fazendo hoje no nosso BYD. Então a gente vai fazer o para-choque frontal, o capô, o para-lama, os faróis, a lente do farol, as portas, a coluna de porta, a lanterna traseira, o para-choque traseiro, o porta-malas. O carro vai ficar inteirinho protegido. Mas é muito comum também fazer só a parte frontal. Só o para-choque e o capô pra proteger daquelas pedras da estrada. Então tudo vai depender do seu objetivo, de como você usa o seu carro e como você quer proteger ele. Você pode fazer a aplicação do filme em qualquer parte que seja lisa. Além da pintura, em plásticos Black Piano também é muito legal de colocar porque eles riscam super fácil. Dá até pra fazer no interior do carro. Se o seu interior tiver bastante Black Piano, você pode colocar PPF nele que vai ajudar a proteger daqueles risquinhos de apoiar o celular, apoiar a chave, essas coisas. Resumindo, praticamente toda a parte lisa, com pintura ou plástico liso, você vai conseguir aplicar o PPF. Dá uma olhada no Instagram do SS Detailing. Se você for aqui da região de Curitiba, leva o seu carro lá que eles vão fazer um ótimo trabalho que nem o nosso. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ler todos e vou tentar responder o máximo possível. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais desse processo, desse material. Tenha te ajudado a saber por onde começar pra instalar um negócio desse. Porque às vezes você pode ver um lugar que cobra uma fortuna, um lugar que cobra menos. Fica aquela bagunça. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a fazer a escolha certa. Eu sou o Théo Amaral e eu vejo você na próxima.